boas boas pessoal bom dia andré oliveira canal brasileiro na europa caudas da rainha quero mostrar uma coisa interessante pra vocês olha só que eu descobri aqui não tinha reparado passa aqui algumas vezes para levar meu filho a natação e não tinha reparado que eu vou vir aqui a câmara pra vocês só que interessante olha aqui ó uma indicação pra duas localizações do brasil angola francia e portugal olha que interessante desse ponto aqui a poços de caudas que é de poços de caudas aí escreve nos comentários sete mil oitocentos e quarenta e cinco quilômetros e santo amaro da imperatriz onde é que fica confesso que eu não sei bahia deve ser bahia não é oito mil quinhentos e quarenta e seis quilômetros e olha pois temos angola é legal né interessante é só esse aqui é um complexo esportivo né esportivo aqui tem uma pista de caminhada tem aquelas máquinas exercícios de rua é bem interessante hoje está vazio porque está ameaçando chover né mas normalmente está bem cheia essa hora da manhã também cheia aqui olha aqui ó olha que legal por isso quando digo pra vocês que caudas da rainha tem muita infraestrutura aos pouquinhos você vão conhecendo tá vendo olha só por exemplo aqui você consegue fazer vários tipos de esportes inclusive natação com preço meu muito 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 razoável a volta de 15 a 20 euros por mês né tem escola de futebol aqui também que eu já vi uma série de coisas olha que legal show de bola né bom pessoal ó daqui a pouquinho vai entrar um vídeo meu hoje no canal muito interessante e por isso fica ligado aí tá até vou fazer o seguinte vou colocar o link do vídeo aqui embaixo já não vai estar disponível vai estar em estreia você já entra no vídeo já já define lá teu alerta e e ver o vídeo que vai ser bem legal aliás eu já tenho a semana toda filmada você pode já definir os alertas e assistir os vídeos todos tá então são bem interessantes tem a ver com com o impacto do dos das contas aqui nas suas contas mensais e outros assuntos também bastante relevantes tá bom o abraço pessoal obrigado